Três cidadãos brasileiros são mortos em Cabinda, e o governo brasileiro não responde para não ferir sensibilidade com a diplomacia angolana. Até agora ainda tem ataques das fleques em Cabinda, e o governo angolano se recusa veementemente sobre os ataques que estão a matar muitos soldados angolanos e deslocando muito a população. Ataques das fleques vêm deixando as aldeias despovoadas já há um tempo, desde 2023 que as mortes vêm sendo recorrentes, e as fleques sempre vêm tomando a posição dizendo que sim, são eles que fizeram atentados e tudo mais. E em um desses ataques, no mês passado, foram vítima de três brasileiros. O governo brasileiro até agora não se pronuncia para não estragar as relações que tem com Angola. Olá, esse é mais um vídeo do canal Seu Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Aldeias inteiras estão a ser despovoadas em Cabinda em resultados de ataques de surpresa e esporádicos de guerrilheiros da Frente de Libertação dos Estados de Cabinda, contra as Forças Armadas, criando um cenário de medo e de insegurança permanente no seio das populações. O alerta foi feito no dia 27 de março, no mês passado, por figuras políticas e da sociedade civil de Cabinda, ouvidas pela voz da América a propósito das consequências do longo conflito militar na região, cuja dimensão foi sempre minimizada pelas autoridades angolanas. Carlos Vemba, presidente do movimento independentista de Cabinda, diz que fruto da instabilidade política e militar, Os cidadãos são permanentemente esforçados a abandonar as suas aldeias para se refugiar em zonas seguras da província. Abre aspas. Segundo que há ataques e há baixas por parte das forças convencionais. A população tem sido a principal vítima. Quem se desloca da cidade de Cabinda para Belize ou Bucuzão vai sempre com um sentimento de insegurança, revelou Carlos Vemba. Por sua vez, o responsório do movimento independentista de Cabinda, Maurício Jimbi, afirma que apesar de os ataques de guerrilha acontecerem de vez em quando, as consequências sobre a população são visíveis. E o mais engraçado é que as televisões públicas de Angola não transmitem isso. Abre aspas. Eu perdi uma cunhada no ano passado. A nossa floresta do Mayombe está totalmente militarizada. As pessoas podem ir à Ponte Negra, mas não sabem quando podem ser surpreendidas, apontam Jimbi. E fora isso, muitos ataques ainda são registrados. O movimento separatista da FLEC reivindica há anos a independência do território e continua a realizar ações de guerrilha contra as forças do governo. O mais recente ataque, segundo as FLEC, aconteceu no passado 13 de março, quando sete militares das Forças Armadas Angolanas e três cidadãos brasileiros foram mortos em dois confrontos em duas aldeias, sendo que Songo e Tando Macelele, na região de Mayombe, concretamente no município de Belize. A nota daquela organização foi assinada pelo chefe da Direção das Forças Especiais da FEC, Tenente-General João Kuzma Vinga Lúcifer. E perante a tudo isso, o governo angolano não reage. E o governo brasileiro também não reage. Entretanto, o comandante da região militar cabine da RMC, Tenente-General Tuki Kebi dos Santos, chinês, considerou estar da situação política militar da província do norte do país. Abre aspas. A situação na região é calma e o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas pode constatar em loco a vida e o normal funcionamento das Forças Armadas na região militar cabina, referiu o oficial das Forças Armadas Angolanas em novembro de 2023, no final de um encontro com o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas, General de Aviação Altino dos Santos. E perante a todo esse cenário, calamidade e muitas pessoas tendo deslocado, a FEC dá 30 dias ao governo angolano para retirar todas as suas tropas e as bases. Levando em conta que todos os soldados que estão sendo mortos pelas FEC, e mortos sendo reivindicados por eles mesmos, eles estão a pegar todos os materiais que estavam a andar com essa brigada, guardando para si. Ou seja, nessa tentativa de combater a FEC, que o governo angolano acaba armando ainda mais a FEC. A frente para a libertação do enclave de Cabinda Forças Armadas Cabindesas, FEC ou FEC, anunciou no princípio de abril, um ultimato de 30 dias ao governo angolano para retirar as suas tropas de Cabinda, fim do qual ameaça intensificar as ações militares. Abre aspa. Face à intransigência do governo angolano com sua postura belicista em Cabinda, as Forças Armadas de Cabinda, FEC, impõe um ultimato de 30 dias ao governo de João Lourenço, o presidente de Angola, para retirar a totalidade das suas tropas de Cabinda, lê-se no comunicado da FEC. Para além deste período de 30 dias, a FEC vai intensificar as suas ações militares de grande envergadura contra os invasores angolanos em todo o território de Cabinda, para fazer valer os nossos direitos, lê-se no comunicado que reitera que a autodeterminação pela independência é a única solução para a Cabinda, levando em conta que todas essas ameaças são endereçadas para as Forças Armadas angolanas, e por consequência também a população civil, que acaba estando no meio do fogo cruzado. Neste comunicado de guerra, o Estado-Maior General das Forças Armadas Cabindensa afirma ainda que os seus militares, em operação na região de Tandozinzi, efetuaram com sucesso duas ações contra a oposição das Forças Armadas angolanas, provocando severas baixas ao ocupante. Nesta operação, morreram 25 soldados angolanos e 6 oficiais superiores, um coronel, um major da Polícia Militar, três capitãos e um tenente revelou As Forças Armadas Cabindensas terão de acordo com o comunicado recuperado armamentos deixados pelos soldados angolanos das Forças Armadas. O governo angolano recusa normalmente reconhecer a existência de soldados mortos resultantes de ações da guerrilha, dos independentistas ou qualquer situação de instabilidade naquela província do norte de Angola, sublinhando sempre a unidade do território. A FLEC, através do seu braço armado, as FAC, mantém há vários anos uma luta pela independência do território, de onde provém grande parte do petróleo angolano, alegando que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simbolambu, assinado em 1885 e não parte integrante do território angolano. Cabinda vem lutando pela sua independência, e muitos angolanos que vivem em Cabinda quando chegam em outros países não falam nada do que acontece dentro da própria Cabinda. Tudo isso porque a militarização está mais nas aldeias, na Floresta do Mayombe e nas fronteiras. A região onde está instalado o governo angolano, onde o governo tem feito seus projetos sociais, o aeroporto, os hospitais e algumas bases militares, não tem sido atacado. Os ataques são mais feitos quando acontece uma patrulha. E dentro em breve, em menos de 30 dias, a gente saberá qual é o resultado da FLEC, se o governo angolano vai responder de uma forma digna e precisa, ou ainda vão estar nesse rabo e rola. Estes mesmos brasileiros que morreram ali em Cabinda são brasileiros que têm ligações com contrabandos de diamantes. Confira o vídeo. Vários brasileiros já morreram em Cabinda e as autoridades angolanas e brasileiros nunca reconheceram. É uma forma curvada de o Brasil não ferir as relações diplomáticas com Luano. Brasil alinha-se na narrativa oficial angolana. Estes brasileiros estavam no tráfico e contrabando de ouro. É complicado para o Brasil reconhecer que traficantes brasileiros de ouro são protegidos pelas forças armadas angolanas. Nós queremos que a comunidade internacional não possa mais continuar ignorando a guerra esquecida dos cabinezes que já dura 49 anos diante do ocupante angolano. Os cabinezes sofrem uma guerra sem microfones nem câmaras por parte de um poder usurpador e colonizador que é a Angola. Nós sofremos o terrorismo de Angola. Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Nos vemos a próxima.